e esse caso da larissa manuela tá tendo uma repercussão muito grande nunca vi um caso tão comentado como este é uma briga de família parar em tudo que as redes sociais para tudo que a emissora de televisão e aqueles flores né ela foi muito criticada por pelo fato de defendido né pelo fato de ter defendido a mãe da larissa manuela agora a gente que essa mãe da larissa manuela tem uma cara de ruizinha tem o mulher gente cara feia gente parece o capeta chupando manga para escola ela parece quando o quadro no florida não parece o seguinte eu vou ler a matéria por favor preste atenção que é o seguinte ó só de abrão presta solidariedade a cris flores após críticas por entrevista com silvana tax e vai sim inimiga jamais só de abrão apresentador do atalho sua de tv compartilhou nas redes sociais nessa última quinta-feira dia 23 de agosto uma mensagem de solidariedade para cris flores comandante do fofo calizando do sbt dessa forma após cris flores ser duramente atacado na web por conta de sua entrevista com silvana tax mãe de larissa manuela só me abrão saiu em sua defesa e lhe prestou apoio minha amiga querida de tantas luas não chore como já dizia fernando pessoa segue o seu destino rega as suas plantas amas tuas rosas o resto é sombra de árvores alheias amo você disse ela no seu perfil oficial do instagram nos comentários clipe flores reagiu a publicação agradeceu o apoio da amiga minha amiga querida que é emoção receber essa mensagem linda tão cheia de afeto e respeito você sabe o quanto te admiro sou grata por tudo gratidão eterna sigamos com fernando pessoa amo você respondeu a contratada do sbt total é pessoal essa briga entre ela a larissa manuela essa briga quase dinheiro por causa de herança né e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais